As imagens, de fato, elas foram deletadas? Porque, ao que parece, tem pouco tempo para que aquela pessoa olhasse a sua câmera, percebesse que foram deletadas e retornasse para a manifestação. A pergunta é o Ivaldo. O senhor deletou realmente essas fotos? Deputado, bom dia. Eu deletei aquelas fotos. Eu deletei. Ele veio mandando eu deletar naquela tom de ameaça, ameaçando e tal. Aí ele falou, apaga, apaga, apaga. Eu mostrei a câmera, apaguei três fotos para convencê-lo e para eu poder sair. Ah, então não foram todas deletadas? Não, não, não. E ele se deu por satisfeito e retornou? Aí me cumprimentou. Ele se deu por satisfeito. Perfeito. E vossa senhoria disse que, mesmo temendo pela sua vida, o senhor acabou retornando depois, né? Dá para ver que sai da cena e depois retorna. Mesmo terem medo pela sua vida, continuou fotografando aquelas pessoas ali. Naquele momento, naqueles três minutos, eu fiquei por ali. Depois eu percebi que realmente era muito complicado e inseguro eu estar ali. Não volto mais. E uma pergunta. Nesse dia foram presas mais de 1.500 pessoas. Cerca de 1.500 pessoas. O senhor foi preso? Não. Não, né? Como é que o senhor saiu ali do Palácio, do Palácio do Planalto? Foi escutado por alguém? Porque parece, de certa maneira, estranho. Porque mesmo o braço direito de Flavudino, né? O secretário Capelli, que diz que caminhou pelas planas ministérios apontando quem seria preso ou não. Várias pessoas foram presas, muito acima até daquelas que participaram dos atos. Foram presas pessoas que tinham autismo, outras que estavam passando por ali. Enfim, até ônibus que chegaram depois do dia 8, tem-se algumas notícias de que essas pessoas foram presas. No entanto, o senhor não foi preso. Como é que o senhor saiu ali do Palácio do Planalto? Em mais ou menos que horas? Eu saí, eu até anotei... Eu saí... Às 16h50. Eu estava ali no Salão Leste, eu fiquei muito tempo ali no Salão Leste. E porque não tinha muitas pessoas lá. Era o momento que eu ia para um canto, transmitir a foto, fiquei bastante tempo lá. Foi quando o momento que eu consegui descer. De fato, presidente, vale lembrar aqui também, né? Que o presado fotógrafo Adriano Machado, ele não foi preso, em que pese várias pessoas, como eu disse aqui, cerca de 1.500 delas foram presas. Vale lembrar também que essas imagens, elas foram vazadas da CNN. Inclusive, foram imagens que fizeram a pressão suficiente para essa CPMI aqui começar. Olha a importância da liberdade de imprensa. Faça aqui mais algumas ressalvas de que o presado fotógrafo é realmente um fotógrafo de renome, fez a cobertura da posse presidencial do Lula. Inclusive, contando aqui com um post de Geraldo Alckmin, falando aqui no Twitter, no dia da posse. Vamos ao trabalho. Reuters, Adriano Machado. Então, parece ser uma pessoa muito bem relacionada. No entanto, quando essas imagens vazadas pela CNN vieram à tona, o Adriano acabou fechando o seu perfil. Algum motivo, Adriano, que o levou a fechar o perfil, etc? Sim, quando começou aquela, se eu não me engano, no domingo, começou muito ataque pessoal em mensagem e tal. Aí eu segui o protocolo da empresa de fechar para tentar diminuir aqueles ataques pessoais que haviam enviado para mim. Esse foi o motivo. A Reuters considera um ataque também quando os jornalistas, como por exemplo, o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, mesmo sendo jornalistas e processados pelas suas opiniões, tem seu passaporte cancelado? Eu, senhor, não posso responder. O senhor tem notícia se a Abrage prestou alguma manifestação de pesar por esses jornalistas que estão no exterior, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, ou pedidos de prisão contra Osvaldo Estáquio? Não sei, senhor. Perfeito. Só para lembrar, a Abrage, ela fez aqui uma matéria falando de mais de 40 jornalistas que foram atacados desde domingo, domingo, dia 8 de janeiro. Vossa senhoria foi agredido fisicamente? Fisicamente, não. Na verdade, ele veio com um taser. Uma pessoa veio com um taser. Ele tinha um taser ali? Tinha, tinha uma pessoa com um taser. E eu esquivava, esquivava, desci, aí não chegou a me atingir. Perfeito, senhor presidente. Só para lembrar, a Abrage prestou uma manifestação quando daquele caso da minha esposa, em que um jornalista se passou por um doente, contratou sessões virtuais com a minha esposa, que é psicóloga, e depois publicou tudo na revista Época. Esse jornalista, João Sacone, acabou ganhando uma promoção, foi trabalhar no Globo, é ele que cobre hoje a família Bolsonaro. E nessa época, ainda me lembro da Abrage fazendo manifestação de solidariedade a ele contra os ataques que, em tese, eu teria perpetrado. Só para lembrar que esses ataques todos, certamente, têm uma metodologia muito errada na hora da sua confecção. E não passam de ONGs que tentam pintar a direita como agressiva, quando, na verdade, a gente pôde perceber que, em que pese os relatos aqui do Adriano, ele pôde cumprir o seu trabalho, tirar as fotos e fazer aquela cobertura, mesmo cumprimentando as pessoas que ali estavam. O que dá conta, sim, de justificar a sua convocação para cá. Música Música Música